O que eu lanço esse filme que eu estou curto de verdade Essa track é rara e é difícil cair Toma o palma, o palma, o palma, tira o meu recante Quando essa pega sem cair eu vou cantar no baile Só lembra de mim, meu mano, você sabe Em 10 anos eu fiz um classico do underground Mano, esse arte é quebra demais, só usa fogade Nem adianta, fez de perdão que agora Pra que você sabe que eu sou fácil e tirado de freestyle Eu beijo com o meu mano, só de verdade O que você chama de Deus é porque ele é da minha gang É o André Alva dando sorte no seu bem Sabe que depois de mim só o de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta nem bem E eu me sinto muito barro No que eu quero, tu quer ser melhor Que eu botei do ativo, anota zero Você não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano, nem isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas no molho você não faz O meu tiro tá em dia, tô com o Jordan no meu pé Me sentindo Steve Turner, Larry Bird e Seven Man Minha história tá escrita, falou assim Eu vou viver como uma lei de ser lembrada, tipo O meu parafal é tirando a recate Eu peguei de tatação e faço a festa aí Eu te lancei, sei que os topos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Passa um freestyle e três O seu vai tocar na rádio, o meu bravo eu vou estourar Não vou deixar um de lado O King me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco do seu plano, seu topo não vai tirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Já quem me chamou pra track, certeza que eu vou matar Sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com um stick na minha mão Sei quem tá comigo e sei bem quem é vacilão Falou mal da minha, quem que vamos resolver na mão Nego, você é fracassado, eu te leio no chão Eu cheguei essa pau, vai te deixar fugaz Tem um tempo na pista, não falo, undergando Usa sua móvidão, tem uma decada de gado Dado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e... Yeah, yeah I got a man, can't wait if I'm being honest I waited for the one time I told my side, bitch, get up on it And I ate it real easy like a punchline So, fuck it, we gon' get right to these fans She spend the night with her friends Yeah, them hoes in my line when I land And she's a check on the gram, they all need a man But sure, I'm used to it, I ain't no toy I got a couple lil thoughts, I can go to them And we don't like to talk a lot, we just get a moving And they all know I'm about to pop, bitch, I'm going stupid Oh, 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 you know how it go I'm the one to give it to you when you got along Oh, 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 hit my phone We can be friends if you keep it on the low, baby I got a man, can't wait if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I ate it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these fans She spend the night with her friends Yeah, them hoes in my line when I land